Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de Carros Liga Relâmpago Retomando o jogo exatamente do ponto onde nós paramos Pessoal, é o seguinte, vamos hoje fazer o nível 84, se tudo correr bem é claro né O nível 84, 85 e 86 Esse é o percurso, o trajeto que nós temos até o final, que daqui a pouco já acaba hein galera Olha, estamos bem próximos da reta final, mas ainda tem um longo trajeto pela frente ainda né Temos alguns desafios pra fazer Bom, o nível 84 é destruir os caixotes, então vamos clicar em próximo Hoje será com Relâmpago McQueen, o nosso personagem que eu vou colocar aqui Coleta multiplicada e impulso cheio Calma, isso, beleza Vamos ir Vou colocar, vou colocar o motor para rodar Vamos nessa então galera, olha Relâmpago McQueen aqui no caminho de Thunder Hollow, fica no verde, fica no verde, fica no verde Eu já senti que não fiquei Bom, o seguinte pessoal, a gente tem que partir pra cima aqui desviando de todos os obstáculos Ao mesmo tempo que precisamos alcançar os nossos objetivos O objetivo aqui é destruir os caixotes Já começamos bem, já começamos bem Já começou mentiroso aqui, jogou pra cima daquela arma Ai, partindo o pneu aqui, calma Vamos destruir os caixotes, a gente tem que ser frenético isso aqui galera Tem que ser frenético, mas o caixote é destruído Esse jogo, ele é muito, ele é interessante É um jogo legal, apesar de não ter mais a disponibilidade dele nas plataformas digitais Droga, batim, desvia, desvia McQueen Ele não está mais disponível nas plataformas digitais como a Play Store, a Apple Store Ele não está mais disponível Foi um jogo oficial lançado já na época de Carros 3, né Hoje não está disponível mais, mas, ai droga Se você fizer uma pesquisa aí pela internet, você consegue encontrar o APK do jogo Consegue baixar e muitos desses APKs já tem até um mod Que é esse que a gente usa aqui com diamantes infinitos e dinheiro infinito também O que nos... droga Sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer Então o dinheiro infinito e os diamantes infinitos nos permitem Poder, por exemplo, recomeçar aqui o jogo do ponto onde a gente bate Porque nesse aspecto tem algo interessante que eu preciso falar pra vocês O jogo é legal, é divertido, é desafiador, é oficial e tudo mais Porém, ele é mentiroso, mas assim, gente, vocês não tem ideia de desviar Eu mesmo desviei do caixote Olha que coisa Ele é mentiroso ao extremo Porque, olha só Tanto de caixa que eu já destruí aqui Só pra vocês terem uma ideia Esse é só um exemplo que eu vou dar O tanto de caixa que eu já destruí aqui E eu ainda nem consegui chegar Aí, bati Bati É, vamos nessa então Tentar mais uma vez aqui Usando nosso diamante infinito Eu não consegui nem chegar nem no 35 ainda É muito mentiroso Imagina, eu fico pensando Jogar esse game sem, por exemplo, os diamantes infinitos Sem as possibilidades que o mod nos oferece É praticamente impossível É um jogo que você vai ficar aí Anos jogando, né Anos tentando passar É muito complicado Então eu não sei se eu tenho esse tempo todo Pra poder chegar até o final Agora eu acho que eu cheguei lá no 35 Nem cheguei ainda, ó Faltam 33 segundos Desvia, calma Gente, olha Tá complicado 29 segundos Se eu não perder batendo Eu perco por causa do tempo É, 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 não tem como 23 segundos Olha lá Ele tá parado no 35 ali em cima na barrinha De progresso Não avança Isso aí Agora sim, objetivo concluído Só que É, ele só tá com objetivo concluído Na tela Porque se a gente bater E ficar pelo meio do caminho agora É, a gente vai ter que recomeçar do ponto Onde a gente acabou de bater Então na verdade Não tem nada de objetivo concluído Gente, eu já destruí tantas Sem tempo Aí, acabou Sem tempo Tá vendo? Tem nada de objetivo concluído Destruiu os caixotes Gente, ó Faltam só 15 segundos A música mudou A musiquinha mudou agora É sinal de que Já acabou Não tem mais o que fazer Tomara que ainda venha caixotes Pra gente poder destruir Tô próximo do 40 lá agora, ó Tô próximo do 40 aí Aí, joga aqui em cima dessa caixa Boa Falta, acabou o tempo Perdi de novo Agora eu perdi pro tempo Caramba, é muito estranho esse jogo Muito, muito mentiroso Aí, ó Acabou, agora acabou, né Fase concluída Boa Relâmpago Macuí Depois de Passar por várias dificuldades Conseguiu Concluir a fase Terminamos Vamos clicar aqui em próximo E vamos, sei lá Desenpenho lendário Eu usei não sei quantos diamantes aqui Ele falou que foi desempenho lendário É, vamos ver as nossas recompensas aqui Vamos abrir a caixa Normalmente é moeda Sim, moedas E tem mais alguma coisa que veio aí? Não, só moedas Olha que coisa linda Essa dificuldade toda Por conta de algumas moedas Mas beleza Deixamos o número O nível 84 Para trás Vamos agora partir para o nível 85 Conclua os movimentos Sim, tem várias mudanças que eu quero fazer Quero colocar imã Coleta multiplicada Impulso cheio É isso que eu quero fazer Tá certo Concluir os movimentos, pessoal É também uma Uma fase desafiadora Na verdade Tudo que a gente precisa fazer É na hora certa Os drifts Então Fique no verde Que é outra dificuldade enorme Para mim Desde quando começou a série 1 minuto e 15 Para a gente concluir os movimentos Então chega a determinados momentos Aqui na corrida Que a gente Tem que Agora, por exemplo Tem que fazer os drifts Aí eu aperto aqui Beleza, errei 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 ou acertei? Agora acertei Agora perfeito Boa Desvia Vamos lá Desvia 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 McQueen Calma 54 segundos Não consegui os movimentos Agora sim Objetivo concluído Mas também não concluí Concluiu Mas não concluiu Porque a gente não terminou a fase ainda Desvia da pedra Boa Relâmpago McQueen Mandando ver Mais drifts Vamos lá Fazer mais drifts por aqui Vai Concluiu os movimentos Boa Boa Perfeito Maravilha Falta ainda algum Algum tempo para chegar no 10 ali Mas só faltam 30 segundos Perdi Perdi Agora acertei 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 os dois Objetivo concluído Falta só mais um pouco aqui Para a gente poder chegar lá no 25 Galera Na barra de progresso Falta só um pouco para chegar no 25 Cadê os drifts? Estou tentando fazer Falta os 8 segundos O tempo vai acabar Vamos lá Vai dar tempo Vai dar tempo Isso E isso Errei Não consegui Desvia Não saí do 12 Que mentira 100 segundos Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo 4, 3, 2 Não Não deu tempo Vamos ter que usar o diamante aqui Ele faz de propósito Faz de propósito Que raiva Vamos lá Usar um diamante Para a gente poder concluir os movimentos Faltam 17 segundos Vamos lá Usando tubo Para poder chegar o mais rápido possível Cadê A música mudou de novo Ai 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 Será que ainda vai ter tubo suficiente Foi Perdi Foi Foi Ó Progredi um pouquinho Mas não o suficiente Para chegar no 25 2 segundos Perdemos pro tempo de novo Perdemos pro tempo de novo Vamos ter que usar o diamante Ah Cala a boca Cala a boca Esse narrador tem algo Que a gente possa fazer Deixar de ser mentiroso 14 3 segundos Vamos lá Vamos perder pro tempo de novo Aí ó Pou Pou Acertei Só um Vou perder pro tempo de novo Não tem como 4 segundos Fiz Acertei 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 não Avançou um pouquinho Mas não chegou ainda no 25 Vamos usar mais diamantes Porque eu não vou voltar lá no começo não Tem que ter mais oportunidades de drifts aqui gente Vamos lá Me ajuda jogo Acabou? Será? Ah não Ainda tem aqui Agora vai dar Agora vai dar Acertei 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 Não Não chegou no 25 ainda Gente Eu vou perder pro tempo de novo Não é possível Que mentira Isso aqui Agora acertei Ah Fase concluída Agora acabou Finalmente Mentiroso Jogo mentiroso Beleza Não adianta sorrir não McQueen Se não fosse os diamantes aí Infinitos Você estaria sofrendo Nesse caminho aqui Ah Eu não quero nem ouvir sua voz Vamos lá Recompensas adquiridas Vamos tocar aqui na caixa pra abrir Ó Moedas Agora vai vir outra coisa boa aqui Que que é isso aqui ó Impulso Projetos Pegamos o terceiro projeto Da Louise Nash Maravilha E aí galera Seguinte Vamos partir para o nível 86 agora Olha aí Já avançamos bastante O que que é o nível 86 Aqui pra nós Alcança a linha de chegada Você sempre pode Ah Tá beleza Vamos lá então pessoal Alcança a linha de chegada Tudo que eu preciso fazer É desviar dos obstáculos Só isso Só isso que eu preciso fazer Desviar dos obstáculos Vamos relâmpago Vamos relâmpago Igual aqui no caminho de Thunder Hollow A placa diz que a A Maria Busão Está aqui De olho em você Eu fiquei no verde? Não fiquei no verde Faltam só 57 segundos Pra acabar E a gente tem que alcançar A linha de chegada Tem que chegar ali na barra de progresso Lá no 6.600 Então a gente tem que ir desviando Macuí está com tudo Macuí está frenético agora Já começou com vontade de vencer Boa Aí Paxou aqui Os drift Chegamos no 2.000 Chegamos no primeiro obstáculo Desvia Boa Boa Não Bati um pouquinho no pneu Mas desvia agora Desvia Isso Chegamos no 2.000 Agora vamos tentar os 5.500 Nossa Que desvio maravilhoso Calma Macuí Calma Não se Não cante vitória Antes do tempo bater Quero 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 outra chance Peguei um caminho aqui Diferente Vamos lá galera A barra de progresso está avançando Pra gente chegar nos 5.500 Faltam 34 segundos Vai Macuí Vai Macuí Vai Macuí Eu vou usar o tubo galera Quando encher aqui Eu vou usar o tubo Chegamos nos 5.500 Ainda não Desvia da pedra Desvia Boa Objetivo concluído Agora faltam 22 segundos Pra gente chegar nos 6.600 Não 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 bate na placa Ah cala a boca Tem algo que a gente possa fazer Me dá mais tempo Me dá tubo Pra eu poder usar E agora aí ó Quer ver Eu vou Usar Calma Depois que eu sair desses obstáculos aqui A gente tá Não Fase concluída Deu certo Maravilha gente Fase concluída Conseguimos então chegar nos 6.606 Caramba Vamos clicar em próximo então Pra gente poder avançar Ganhamos tudo isso aí que vocês estão vendo E mais essa caixa de recompensa Vamos tocar para abrir Tomara que venha mais do que moedas né Moedas Tem mais alguma coisa aqui Vamos ver Vamos ver Impulso Impulso Vamos pegar as nossas recompensas E aí sim Voltar aqui para o menu principal Show de bola pessoal Fizemos aqui 3 níveis então 84, 85 e 86 Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixe um like Compartilhe muito esse vídeo com seus amigos E caso você não seja inscrito Aproveita Clica no botão de se inscrever Para não perder nenhum conteúdo A gente vai se ver em breve Um grande abraço E eu Fui